Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi Marmatinhas Aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Minecraft Apocalipse Estamos aqui com o Junior e com a Mi E aí gente, tudo certinho? E aí pessoal, me falando E pessoal, estamos aqui começando da nossa base provisória Que vai ser a definitiva, né? Quartel Marmoteta Eu gostei do comentário, o Quartel General, o Quartel Marmoteta Quartel Marmoteta, esse vai ser o nome Quartel Marmoteta Só que galera, esse lugar aqui ele tá meio quebrado Ele tá meio abandonado, né? Meio quebrado? Meio Aqui na verdade é o lugar pra fazer fotossíntese, exatamente Então galera, o que a gente quer fazer? Eu quero dar um pulo lá na base do Junior Voltar lá e pegar alguns materiais Aliás, pegar tudo que a gente puder pegar, né Junior? Das coisas que a gente tem lá e trazer pra cá Pra gente dar uma consertada nessa base Em primeiro lugar e segundo pra gente já começar A se estabelecer aqui A gente vai reconstruir, exatamente Vou botar uma parede aqui Só que vocês sabem que não é fácil, né galera? Esse lugar é perigoso O caminho até lá tem bandido, tem monstro, tem lixo, tem tudo mais Então não vai ser fácil Mas lembrando galera, se vocês gostarem Já deixa aquele super like na moto de vocês embaixo Eu quero ver esse vídeo aqui pegar pelo menos 6 mil likes Beleza galera? É isso aí galera, a gente conta o capô de vocês, hein? Ó, eu vou deixar um pouco de coisa aqui Vocês querem que a gente fique aqui de retaguarda? Com a minha super arma? Se a gente vai correndo, vocês ficam só aí em cima É, se você quiser... Não, tudo bem Tudo bem, olha aqui Junior, eu vou proteger aqui você Se vocês querem ficar aqui, ó Ó, tá vendo aquele outro prédio do lado? Ah Ó, tem uma torre de... Tem demônio, Dinha! Tem demônio lá! Tem tudo, tem tudo Tem uma torre de tijolinho Vai pegando aqueles tijolinho lá pra nós poder usar aqui Enquanto aí o Lucas vamos pra lá É verdade Ah, é pra gente quebrar aquele outro prédio? Não, aquela torre do outro prédio Tem uma torrezinha lá em cima Uma torre? É um tijolinho Aquela torre assim com aquele negocinho amarelinho? Isso, onde tem os demônios lá, tá vendo? Vamos perceber até lá Consiga um pouco de tijolo ou argila pra gente É a missão de vocês, meninas Junior, você tá preparado? Vamos lá Então vamos nos aventurar de novo pra essa floresta maledicente Muito é que isso aqui é perigoso, Lucas Isso aqui é muito perigoso Olha, ainda bem que eu tô com a xerifinha É, vem aqui com a minha arma aqui e ela protege nós Sabe uma coisa que a gente tem que fazer qualquer dia? Pegar os animais e repovoar aqui dos animais Opa, bandido, bandido, bandido Os animal Nossa, meu tiro não tá acertando Eu tô acertando de você, Mi Ah, então tá Nossa, eu tenho um espada e tiro Que estranho É estranho Olha quanto bicho tem Aqui tem muito bicho Aqui tem cabra, aqui tem vaca, aqui tem boi Mas eu falei pra vocês que tinha muito bicho perto da nossa casa Spawnou sei lá como Tem muito bicho Ah, ali um parente da pulga ali, ó Parente da pulga ali, ó Homem, tá achando bandido aqui, um Homem, tá achando bandido aqui, um Homem, tinha matado Sério? Ai, Jim, ai, Jim, que perigo Mais minério, deixa eu pegar aqui mais minério, Junior Tô aqui, tá seguro Até que o caminho foi mais seguro do que eu achei que seria É, foi só um bandido no caminho Foi Ai, que sorte, hein É Agora fica savelando a volta Eu peguei bastante argila, Lucas Aqui, ó Tá Ah, beleza Vai pegando um pouco E tem mais argila lá, ó Dá pra pegar Tem argila aqui no seu baú também Tá pegando um pouco Sim, tem bastante aí Tem uma cabeça separada pro Pro nosso forninho Ótimo, vou levar Eu tô com isso daqui É o que eu tenho Eu preciso de um espaço livre aqui Pra quando eu preciso recarregar minha arma Então eu tenho que deixar um de espaço Deixa eu botar um aqui, ó Ô, tá cheio de pólvora aqui também, ó Pega aí pra nós Sim, a pólvora eu botei bastante Beleza, acho que pegamos tudo que tinha que pegar, né, Junior Peguei bastante coisa aqui Peguei pedra, peguei alguns minérios Pelo menos o básico Pra gente Agila, peguei um pouco ali Deixa eu tentar fazer uma coisinha Eu vou levar Ah, leva os argodão Sim Ah, eu não peguei coisa Pra plantar Eu vou deixar um pouco de pedra aqui, Junior Porque pedra a gente pega depois, né Ah, com certeza Pedra, pedra não é nada muito importante Eu acho que tinha também algumas coisas no nosso baú E eu e a Dinha a gente já devastou tudo aqui Tem bandido Ah, bandido Pera aí Meu Deus Que que foi isso, gente? Essa foi ótima Cadê? Fecha aqui na porta Beleza Tá, tá, Junior Peguei um pouco de coisa pra gente plantar também Ah, outro bandido Outro bandido Vamos nessa Vamos lá, então Aqui é muito perigoso, gente Estamos chegando, gente Estamos chegando Meninas, estamos voltando pra casa Vamos Estamos voltando pra casa, meninas Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Estamos vivos ainda Vocês estão vivas? Nós retornamos Muito, muito bem vivas O bom caçador a casa torna Voltei aqui, estou Olá Eu poderia ter sido maledicente Eu roubado essa Cle aqui, né Mas tudo bem Então, né Ah, é, tem Cle aqui Cle aqui Tem um bicho estranho ali, gente É um coboude, eu acho o nome É um rato Que ele rouba as coisas Se derrubar no chão, se eu não me engano Ah, eu já Sério? É Eu já passei por um desse Oh, tem bandido lá Ele é bonitinho Bandido, bandido, bandido Que arma que ele tem na mão? Ei, peraí Vou tentar matar ele com a espada, gente Peraí Vou tentar matar ele com a espada Que ele tem uma linha diferente Tá bom Faleceu Ih, morreu É uma metralheta durazinha Péssimas, péssimas Ah, não Voltei aqui na base do Junior Não Pronto Voltei ele, não tem problema Não Eu já estou chegando aí, minha rapaziada Tá Cheguei Estamos de boa Vamos lá Tudo bom, gente? Vocês estão Nossa Mano, o que aconteceu com essa cidade? Teve uma guerra nuclear aqui, né É, exatamente Escondiu a cidade inteira Nós somos sobreviventes Só nós, gente A gente vai dar um passeio no parque E não morreu Vocês estão vindo Estão vivas Conseguiram os materiais pra gente? Sim, conseguimos Então, vamos fazer o seguinte Junior, eu vou colocar esses materiais aqui Nesse bolo que tem aqui na frente Tá, eu tenho que esvaziar todos esses minérios também Que eu trouxe É, eu vou pôr tudo aqui nesse bolo que tem aqui na frente Porque, tipo, sei lá Um bolo meio de bolo aqui Depois a gente vai vendo O que vai precisando O que não vai precisando A gente podia começar a pensar Em fazer uma plantação aqui também, né, Dinha? Ô, demorou, né? Isso é com a senhora Ah, isso é bom Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um telhado verde A gente podia fazer uma plantação no telhado Que massa Isso é super na minha cara É bem ecológico Isso é ver a cara da minha, né, amigo? Ô, obrigado, Junior Eu não tinha uma dessas Essa é bem novidade Deixa eu ver Ah, não tem nem bala Mas você está nadinha? Como assim? Não tem bala Você ia tentar isso? Ah, mano, eu já usei pra matar É que eu faço um teste aqui, ó Não, 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 não Isso aqui é uma vez só, hein? Não, a sua não é Uma vez só A sua não vale Aqui é uma vez só Você está, você está muito A gente está se sentindo A última bolacha do pacote Que a saeminha dela, né? Está se sentindo a Sei lá eu o quê Gente, vocês pegaram então Os tijolos Os tijolos A gente pegou um tijolo Deu dois packs Um pouquinho mais Eu peguei aqui também, ó Então, vamos fazer assim, ó Vamos começar a reconstruir aqui Essa área aqui, por favor A gente pegou um tijolos Gente, terminamos aqui Mas antes de mostrar A gente está sofrendo um raid de bandido Aqui, ó Já matei dois Tem mais ali Eu mato, eu mato Eu estou vendo, não é mato Aqui, aqui Tem mais um aqui Tem mais um correndo lá Mais um correndo para as árvores Mata Boa, matei aqui Ali, ó Correndo lá Nossa, os caras tentaram Redar a nossa base aqui Tem mais? Tem mais? Tem aqui Eu só não consigo Não consigo pular ali Para matar Calma aí, calma aí Onde, onde, onde? Você está escondido nas árvores? Para o lado de cá Eu não estou vendo Para o lado de cá Eu não estou vendo Ele entrou as prédios Ele entrou? Ele entrou Ele conseguiu invadir Ele conseguiu invadir Olha ali, olha ali, olha ali Espera aí Aqui Dei um tiro Espera aí, espera aí Ele tem uma arma da área na mão, gente Eu vou tentar Eu vou tentar Lucas Lucas não aguenta ficar Pode ser que eu morra Osteirinho Espera aí, pode ser que eu morra Opa, opa Que ove, que ove? Tenta montar com a espada Tenta montar com a espada Eu vou atirar bem na sua cara Na sua cara Até demora Na frente da nossa casa Alguém Nossa, Lucas O que é isso? Esse aqui foi Propou pra ti, Lucas Propou, mas era uma Makarov Lógico que era Mas de longe parecia uma arma muito mais legal Não parecia não Eu fui todo radical pra uma Makarov Sim Nossa Nossa, isso é pra mim, pra mim Dá pra ver pra uma Makarov Não sei se aonde você viu uma arma boa Eu não vi Eu vi uma arma longa Eu vi uma arma diferente Eu não vi que era uma Makarov Uma Makarone Ah, é por cima, sempre Eu fiz por baixo Tudo bem, depois eu corrijo Tá, eu pego então pra mim Tudo bem Tá bom, men Puta não é uma arma Peguei Mas enfim, galera Vamos mostrar aqui então Como é que tá ficando a nossa base, né Vocês podem ver A gente arrumou aqui a parede e tudo mais A gente virgula, né, Lucas? A gente virgula Eu fiz o trabalho de coordenar Eu coordenei E você deu palpite em mim Faz palpite importante O Lucas gravou E a mim tava vendo Aqui é entrada externa E aqui é entrada interna Vem por ali Sobe aqui Só tem que arrumar Eu tenho que arrumar a cerca Que eu vi que eu botei a cerca colada E a cerca é um de altura pra cima Tá muito lindo Eu vou aproveitar E eu vou colocar luz aqui pra gente Que tá anoitecendo E aqui, gente Essa plataforma aqui Se vocês querem saber o que ela é É um negócio que a gente vai mostrar no vídeo do Júnior Então fiquem de olho Quando que sai seu vídeo, Júnior? Olha, o teu tá saindo agora no almoço Isso Beleza, então fiquem de olho, galera Que vocês vão ver Por que a gente tá puxando essa plataforma aqui E aqui em cima a gente fez Como vocês puderam ver Um telhado verde O começo de um telhado verde Aqui vai ser as nossas plantações Até fazer um baldinho aqui Que eu vou caçar água daqui a pouco Sensação, caça água pra nós Por favor Lucas, posso fazer uma explicação? Por favor? Gente, o negócio é o seguinte Tivemos uma guerra nuclear Que devastou o mundo E nós precisamos repovoar E também melhorar as coisas Então nós estamos sendo Ecologicamente corretos Com um telhado de grama Para ajudar a natureza Grama não, batata Batata Desculpa, desculpa, batata Isso, batata Cenoura talvez também Mas grama não Mas sim Vocês pegaram o espírito da coisa, né, gente? Perfeito Você pegou a água, Dina? Peguei Então, por favor É que na verdade A gente tem que calcular direitinho O lugar pra pôr a água, né? É, então, né? E eu vou jogar a água pra você Eu fiz tudo serviço E tipo, você se vira É A água espalha até oito, né? A coisa até... Então aqui, vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então eu posso pôr ela aqui Ai, que vontade de empurrar a Mireille Você pegou uma, da sala Não Não, porque eu volto dos mortos E a água Não, mas espera aí A água na plantação é até oito ou até quatro? Meu Deus, eu tô caindo aqui, gente Onde eu caí aqui? Onde eu caí aqui? Peraí Você caiu? Eu caí Eu vim parar aqui Num negócio Não, não, não É um buraquinho aí Não, não É um buraquinho aí Sendo aqui no escuro E tem uns aqui É verdade O movimento dos matinhos, velho É, o movimento do mato do mal Esse aqui, né? O movimento do mato é o tóxico Ou seja, vira o que acontece Uma guerra nuclear e tóxica na natureza, gente É isso? As árvores criam pernas Sim Exatamente As árvores viram nozes Meu Deus, hein Ai, meu Deus Mas, galera De qualquer forma Só Mas, de qualquer forma A gente vai ficando por aqui No episódio de hoje Então, galera Demos uma bela de uma reformada No nosso prédio Já tá minimamente mais morável Vai, gente Já dá pra viver Já dá pra ter Agora a gente não toma mais chuva Quando dorme, né, gente Pois é Não toma mais chuva E daqui a pouco vamos ter comida Mas, galera Se vocês querem saber O que mais a gente vai aprontar aqui Assiste o vídeo do Júnior de hoje Também Sai mais à tarde Fiquem de olho E é isso, galera Se vocês gostaram, é claro Deixa aquele super like Marmota de vocês Que deixa a gente muito feliz da vida É isso aí, galera Um grande beijo Não esquece de passar No canal do Júnior de Amir E deixar aquele seu super like Marmota aqui no vídeo, hein É isso aí, galera Recadinhos, pessoal Isso aí, gente Quero ver todo mundo Extrapolando essa meta de like Que nem foi no episódio passado Vamos lá Fica de olho Que muita coisa bacana Ainda vem por aqui É isso aí, galera Não esqueçam da hashtag Marmoteta É isso aí, pessoal Então é isso, galera Muito obrigado A água, ela pega Quatro de cada lado Não são oito Lucas Marmota Então a gente vai ter que pôr Um pouquinho mais de água aqui Mas isso é de boa Zero pra ele De boa Então um abraço, galera Fui, gente Tchau, galera Tchau Tchau